A gente sempre pensa muito antes de fazer a lista de um show E como faz tempo que o Patofou se apresentou aqui E ainda mais comemorando 30 anos de carreira Quem já era nascido aqui quando começou o Patofou? O pessoal é bem grandinho Espero que vocês fiquem em plenos Que se sintam representados pela discografia do Patofou Que a gente espalhou tocar para vocês essa noite Patofou 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 Na verdade continua, sob a mesma condição Destraindo a verdade, enganando o coração Na verdade continua, sob a mesma condição Destraindo a verdade, enganando o coração Enganando o coração Na verdade continua, sob a mesma condição Destraindo a verdade, enganando o coração Na verdade continua, sob a mesma condição Destraindo a verdade, enganando o coração A verdade, enganando o coração Destraindo a verdade, emganando 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 o coração